Olá, bem-vindos! Esse é o workshop virtual da pintura dos mastros sagrados das festas tradicionais de Trancoso. Eu sou o Damião, sou artista plástico de Trancoso e comecei a pintar desde criança, desde menino. Eu sempre gostava de pintura, de desenho. Eu pinto desde criança, fui evoluindo a minha técnica e hoje eu tenho quadros espalhados pelo mundo inteiro. O meu trabalho expressa a arquitetura, o colorido, a natureza e a cultura aqui de Trancoso. Eu participo intensamente dessas festas todos os anos, desde a retirada do mastro, fazer o almoço, da procissão, do samba de couro e da dança do marimbondo, mas principalmente a pintura das bandeiras. Essas bandeiras de São Sebastião e São Braz, que eu pinto todos os anos, é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Hoje a gente vai aprender a fazer essa mini bandeira. Ela tanto pode ser uma peça de decoração, como ela pode ser um belo presente. No caso, você pode escolher o tema da sua preferência para fazer essa linda bandeira. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer a nossa bandeirinha. No caso, a gente precisa de uma base, como essa de madeira ou de qualquer outro material que você tiver disponível aí na sua casa. Pode até ser um sabonete. Depois disso, você precisa de um tarugo. Esse tarugo pode ser de madeira, pode também ser um lápis. Até mesmo o cabo de um pincel velho que você tiver na sua casa, você pode usar. Você vai precisar também da tela, que no caso é a bandeirinha aqui. Essa tela, você pode comprar ela em qualquer lugar perto da sua casa. Ou também pode usar o que você já tiver em casa, como um pedacinho de isopor, um pedacinho de madeira. Depois, a gente também vai precisar de algumas tintas. Aqui no caso, eu estou usando a tinta acrílica. Mas você pode usar também a tinta guache, tinta de tecido. Ou alguma outra tinta que seja fácil de encontrar perto da sua casa ou até mesmo na sua casa. E também vamos precisar de alguns pincéis finos e grossos. E da estampa que a gente vai usar para poder confeccionar a bandeira. E essa estampa, como eu já falei, tanto pode ser essa de São Sebastião, como a da sua preferência. Do tema que você vai usar para montar a sua bandeirinha. Para começar, aqui está o tema que eu escolhi. A bandeira de São Sebastião e eu imprimi no papel A4. Ele está disponível no link, mas você pode escolher o tema que você quiser. Agora, vamos para a segunda etapa, que é a escolha das cores. Eu já escolhi a minha, agora você vai escolher as suas aí. Eu separei um pouco de azul, vermelho, laranja, amarelo, um pouco de ocre, rosa e verde. Eu vou começar a pintar o santo e as casinhas com essas cores. Então, agora já estou com a minha impressão aqui em preto e branco. Agora eu vou começar essa etapa, que é colorir. Aí eu vou começar com um pincel pequeno. Um pincel com ponta fina, porque como tem muito detalhe, aí eu preciso de um pincel bem fininho para poder ficar mais fácil. Então, essa casinha de azul aqui. Você vai fazer com a cor que você quiser. Eu vou fazer com azul, porque o quadrado é muito colorido, as casinhas do quadrado. Então, vai ficar super legal ter algumas casinhas bem coloridas aqui, para ficar bem alegre a nossa bandeira. Estou começando com azul. Agora eu acho que eu vou partir para o amarelo. Por enquanto, você não se preocupe se alguma coisa borrar, porque você pode corrigir depois com outra cor. Agora eu vou fazer uma casinha de laranja. E vou fazer essa casinha aqui. E vai dar um colorido bem bonito na sua bandeira. Então, vou botar um pouco de branco, porque eu estou sentindo necessidade de clarear um pouco as cores. Agora eu vou pegar, vou fazer essa casinha lilazinha aqui. Se resolver pintar as casinhas do quadrado, para quem não conhece, é bom que você vai descobrir um pouco da história do casario aqui. Então, aqui a gente tem um casario bem coloridinho, porque aqui é tradição. Todo final de ano, as pessoas, em geral, pintar a fachada das casas. E cada um faz da cor que quiser. Não tem um padrão. Então, por isso que o quadrado é todo colorido. O objetivo é fazer com que a bandeira fique bem alegre. Quanto mais colorida, mais alegre ela fica e fica com a cara de trancoso. Então, eu já terminei a minha pinturinha. Eu espero que também você já tenha terminado a sua. Agora está na hora de colar ela na tela. Que você vai colar ou na sua tela ou no outro material que você tem aí na sua casa. Seja o isopor, seja a madeirinha. Então, vamos lá colar? Olha, eu estou usando aqui, no caso, essa cola branca. Que pode ser essa cola para papel, cola para tecido. Eu estou usando esse pincel de cerdas duras. Para poder espalhar melhor a cola. Eu peguei um pincel médio, mas você pode pegar um pincel grande ou pequeno, dependendo da sua habilidade com pincel ou do tamanho da base que você tem embaixo. Mas, basicamente, é isso. É espalhar bem a cola para que o seu papel, o seu tecido, qualquer coisa que você pintou aí, fique bem esticadinho. Pronto. Aqui eu acho que já está bom de cola. Não tem nada de excesso em nenhuma parte. Então, agora, vamos pegar com cuidado a nossa pintura e vamos colar. Aqui você tenta centralizar direitinho. E vamos acertando aqui a pintura sobre a tela, sempre do meio para as laterais, assim, para que não fique bolha no meio. Até ela ficar bem plana, bem coladinha. Às vezes, dá uns repuxos, você acerta até ela ficar. Se você olhou e viu que ela está bem colada, o ideal é que você espere alguns minutos até a tela secar. Dependendo da temperatura, ela pode demorar meia hora, vinte minutos, uma hora. Isso depende da tela, depende da superfície, mas ela cola logo, logo. Então, aqui já está ela colada. Agora, a gente espera secar para poder dar o acabamento. Aí, depois que ela estiver sequinha, no caso aqui, ela sobrou uma bordinha. Eu vou cortar com a tesoura. Essa borda aqui está sobrando. Está vendo? Para ficar mais bem acabada aqui, ó. O ideal é que você tenha uma tesoura bem afiadinha aí na sua casa. Isso, no caso aqui, porque o desenho que eu fiz é um pouquinho maior do que a tela. Mas, se for exatamente do mesmo tamanho, é claro que não precisa disso. Deixa eu cortar aqui por baixo, que aqui a gente vê o limite direitinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui também está sobrando um pouquinho. Pronto, essa etapa já foi que é colar a pintura na base, a bandeirinha propriamente dita. Então, terminada a bandeira, então agora a gente vai pintar o nosso tarugo. Nesse caso, eu peguei um taruguinho de madeira e dei logo uma base de branco para facilitar. No caso dos mastros, os mastros aqui são cheios de anezinhos coloridos ou também com listras transversais. Para facilitar a nossa etapa de hoje, vamos fazer os anezinhos, que a gente vai fazer o seguinte, olha. Estou começando com o vermelho aqui, mas você pode usar qualquer cor aí que você quiser. Ah, eu não gosto de vermelho, eu vou pintar de amarelo. Então, pinta de amarelo. Então, a gente vai fazendo os anezinhos. Para essa etapa, o ideal é um pincel chato. O pincel chato, você consegue fazer com mais facilidade os anezinhos. Você tem mais... Eu escolhi vermelho. Aí agora o ideal para fazer uma outra cor é você ou escolher um outro pincel, ou lavar bem o pincel e secar para poder não misturar as cores. Então, agora vamos para o nosso segundo anelzinho, que eu escolhi aqui o amarelo. Eu acho que o amarelo aqui do lado do vermelho fica bem bacana. O ideal é você botar ele em pézinho assim, ó. E passando o pincel até chegar próximo do outro. Às vezes precisa de mais de uma demão de tinta. Se você passar uma demão e achar que não está legal, você espera uns minutinhos. Quando a tinta começa a secar, aí dá outra demão. Então, no caso aqui, como já tem um fundo branco e esse amarelo é bem forte, eu acho que já está bem bacana. Vou deixar uma parte branca, que fica legal, e vou pegar já um laranja. Eu acho que o branco realça as cores que estão ao lado. Eu escolhi mais ou menos um a dois centímetros para cada anelzinho. Mas você também aí pode fazer do tamanho que você achar mais bonito. Você pode também fazer outros desenhos também. Você pode fazer bolinhas. Você pode fazer quadradinhos. Porque os mastos de São Sebastião e de São Brás aqui, por exemplo, eles têm vários desenhos. Então, aqui o nosso mini masto está pronto. Eu preferi usar os anelzinhos, porque eles são bem tradicionais aqui da nossa festa de São Sebastião e São Brás. E é esse masto que a gente vai usar para fixar a nossa bandeira e depois a gente botar na base. Então, agora que já está tudo pintado, vamos montar a nossa mini bandeirinha. Então, eu tenho o mastrinho pintado, eu tenho a bandeira. É bom lembrar que eu fiz um furo aqui no fundo da tela, que você pode fazer também aí na sua base. Um furo para a gente encaixar o mastro. Aqui, está vendo? No caso aqui, você pode usar uma cola se você quiser colar permanentemente. Mas se você quiser levar para outros lugares, você pode não colar para poder ficar mais fácil. Então, ela monta e desmonta. Aí, depois, você vai pegar aquela base que eu falei, que eu fiz. Você pode fazer aí na sua casa com qualquer material, inclusive com sabonete. E pronto. Aqui, você vai achar o equilíbrio. Pronto. Está pronta a nossa bandeirinha. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que tenha aprendido. E que faça muitas bandeiras para dar de presente, para decorar a sua casa. Ou até mesmo para datas comemorativas. E quando vier a Trancoso, venha no meu ateliê e venha nos visitar. Viver essa experiência que não tem preço.